Manifesto de artistas que pede voto útil em Boulos é exemplo genuíno de autoritarismo avaliou o Estadão. Ah, editorial do Estadão, eu vi que falaram bastante desse editorial aí. Os signatários pedem aos eleitores da candidata Tabata Amaral que a deixem de lado para votar na psolista logo no primeiro turno. Quem imaginou? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Kataguiri a vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net que eu vou enviar pra você gratuitamente e pra todo mundo que for da cidade de São Paulo. Que não imaginou que isso iria acontecer, não é mesmo? Desce aí. Tá aqui, ó. Ah, em editorial publicado nesta quarta-feira, o Jornal Estado de São Paulo critica um manifesto criado por intelectuais e artigos... Eu quero ver quem são as pessoas que assinaram, hein. Devem ser intelectuais renomadíssimos. Eles pediram pra deixar de lado a Tabata, tal, 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 tal. Desce aí. Para essa turma, uma eventual derrota do ex-líder do Sinteto representaria um risco para a democracia. Diz o editorial. Tá aí, tá falando mais do editorial. Desce aí. Ao comentar os possíveis cenários do primeiro e segundo turno, o Estadão resume porque a iniciativa dos intelectuais e artistas de esquerda é inútil. O jornal se ampara nas pesquisas para argumentar que até mesmo o Boulos pode ficar fora da disputa. Caso avance na disputa, deve perder pra Anunz e vencer Marçal por margem pequena de votos, o que denota equilíbrio nas urnas. A única candidata que venceria todos no segundo... Ah, o Estadão também fez ali uma... É. Deu uma levantada de bola na Tabata, Cláudio e Amaral de Pontos, né? Nesse sentido, o argumento dos artistas de esquerda cairia por terra. Se a intelectualidade que assinou o manifesto pusesse o intelecto para trabalhar, defenderia o voto útil em Tabata, Amaral e não em Boulos. Eita! Diz o texto. Ao constatar que a candidata sofre rejeição dos ditos progressistas porque se perfila ao centro do espectro político e porque resiste às estocadas do PT para o sentido da campanha. Acha esse manifesto aí, meu caro Drax? Vamos ver quem assinou o manifesto. Quem é a Tagiri? Era um pouco esperado, né? Que ia rolar essa pressão aí nos eleitores da Tabata. Eu tava discutindo isso outro dia, assim, essa é uma eleição em que necessariamente Guilherme Boulos sai muito menor do que a eleição de 2022 e especialmente do que a eleição de 2020. Porque em 2020 Boulos foi uma grande surpresa, ninguém esperava que ele fosse pro segundo turno contra o Bruno Covas. PT tinha candidatura própria, você tinha, salvo engano, a Marta como candidata, né? Não tinha Marta? Não, Marta de 2016. Em 2020, é, não foi a Marta? Mas a Marta foi contada pra vice de alguém em 2020, não foi? A Marta, não, não, não. O Matarazzo foi vice da Marta em 2016. Desde 2020 tinha o Tio Matarazzo, tinha a Joyce, tinha a Marta. Tinha a Joyce saindo pelo PSL, que é um partido gigantesco, e ela criando o grande case de fracasso, né? O como destruir todos os seus votos. Depois ela conseguiu superar em 2022. É, sim. Não, mas assim, eu acho que a prefeitura é ainda pior, porque se você disputar uma eleição majoritária e ter tão pouco... Uma coisa é você ter pouco voto numa eleição proporcional, né? Numa eleição pra deputado, federal, estadual, pra vereador, em que você tem uma infinidade de opções. Outra coisa, numa eleição majoritária, em que, mesmo com muitos candidatos, vai 10, 12 candidatos, são 10, 12 candidatos, não são centenas, não são milhares de candidatos. E a Joyce conseguiu se destruir completamente, gastando uma fortuna, porque o PSL era um partido gigantesco, e com tempo de televisão enorme também, conseguiu ter um número mínimo de votos. Teve 1,20% dos votos. Eu acho que é a pior proporção de dinheiro e de tempo de TV, barra voto, da história das eleições da cidade de São Paulo. E aí você teve o Matarazzo, também, que tem um recall grande, um cara preparado, que também saiu por um partido com estrutura. Você teve... Tinha a Rede, candidata, Marina Elou. Você teve a Marina Elou, mas a Marina Elou ninguém esperava muita coisa, né? O próprio PT, lançando candidatura própria, que decepcionou, né? O PT esperava ter uma candidatura competitiva e, no final das contas, a gente teve mais votos que o PT, né? Com o Arthur Duval, em 2020, no partido Nanico, né? Com o Arthur surpreendendo também toda a imprensa, os nossos inimigos. A gente já sabia que o Arthur iria bem nas eleições, mas todos os comentaristas e tal subestimavam, né? Falavam que ia dar traço, falavam que ia perder a eleição, pesquisa dando 1%, 3% no máximo, e surpreendendo. Tudo isso pra colocar o quê? Que o bolo sai muito grande das eleições de 2020. Ele vai pro segundo turno e, salvo engano, faz 40% dos votos, né? No segundo turno, o Renato me corrija se eu estiver errado. 40% dos votos é um latifúndio de votos, né? Ainda mais pro PSOL, que nunca teve uma candidatura competitiva na cidade de São Paulo. E ainda força, nessa nova eleição, ele sai pro deputado federal. É o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. É o segundo deputado federal mais votado do Brasil. Aí ele disputa as eleições agora pra prefeitura de novo, com risco de sequer ir pro segundo turno. Sendo que ele fez o PT retirar a candidatura própria a contra gosto. Vamos lembrar. O acordo que foi feito em 2022 era... Guilherme Boulos tira a sua candidatura. Não disputa Senado, não disputa Governo do Estado e disputa pra deputado federal. Pra abrir espaço pra candidatura do Haddad, pro governo do estado e pra candidatura do... Não lembro quem foi o candidato do PT pro Senado, mas o acordo era, olha... O acordo do Lula, é. O acordo do Lula é, olha, Boulos, você não sai pro Senado, você não sai pra governo, sai pra deputado federal com o compromisso de que o PT não tem candidato próprio e depois te apoia em 2024. Foi o Márcio França, que foi apoiado pelo PT e tinha dois candidatos ou um? Foi aí eles apoiaram o Márcio França. É, então, pra abrir espaço pro Márcio França, pra abrir espaço pro Haddad, Boulos não sai, o Lula faz um acordo, o PT não concorda com esse acordo, tá? Tanto que, ainda neste ano, em 2024, o PT esperneia e insiste, principalmente a família Tato, que era uma das maiores resistências dentro do PT, pro PT não lançar candidatura própria. O PT não lança candidatura própria pra apoiar um candidato que agora periga não ir pro segundo turno. E, ainda que vá pro segundo turno, eu, assistindo o cenário de agora, acho muito difícil que ele tenha um desempenho melhor do que teve nas eleições de 2020. E, se disputar de novo pra deputado federal, duvido muito também que repita novamente a sua votação. Ou seja, se tem um grande perdedor nessas eleições de 2024, chama-se Guilherme Boulos, que, na minha avaliação, fica marcado quase como um freixo ficou marcado no Rio de Janeiro, de, olha, sempre disputa a eleição, sempre tá no jogo, mas nunca tem chance, e aí até desiste, parece, de disputar a eleição majoritária, o Boulos fica num papel semelhante em São Paulo. Olha, a gente sabe que você sempre vai sair pra majoritária, sempre vai fazer uma quantidade razoável de votos, mas que você nunca vai vencer. se não ganha na capital, que é uma cidade mais ao centro, imagina o governo do estado com o interior do estado de São Paulo, absolutamente conservador de direita, bom, tava rodando até agora todo o interior do estado de São Paulo, fazendo campanha aí pros nossos candidatos a vereador, e, bom, nem se compara, né, o posicionamento de direita do interior, e mesmo da grande São Paulo, né, o ABC, que já foi mais petista, hoje, a disputa que você tem, por exemplo, em São Bernardo, são de duas candidaturas que não são do PT, né, é da sobrinha lá do Orlando Morando, que é o atual prefeito, com o deputado federal Alex Manente, que sempre pontuou bem, e sempre disputou bem as eleições pra prefeitura de São Bernardo. Ele vai ganhar o Alex. Hoje, na minha avaliação, é o preferido, mas assim, as pesquisas são bizarras em São Bernardo, porque assim, tem pesquisa que mostra que quem tá em primeiro, pesquisa que mostra que tá em primeiro o Alex, outro que mostra que tá o Marcelo Lima, outro mostra o suprimento do Orlando, outro mostra o PT, é assim, bizarro. Sabe quem assumiu o mandato do seu Alex Manente, né? Hã? Professor Marco Antônio Vila. Ah, é verdade, ele é suprente dos PSDB Cidadania, né? Nossa, então vou encontrar o Vila na Câmara, se o Alex Manente vencer. Candidato, candidato, agora eu sou de esquerda, eu defendo o Lula. Santo André vai ter uma vitória do sucessor do Paulo Serra, né, que é o Gilvan, que inclusive, né... Grande prefeito, né, o Paulo Serra? Inclusive foi, eu conheci lá, e foi ele que implementou o Poupa Tempo da Saúde, que eu coloquei no meu plano de governo, depois o Boulos copiou. Sim. Engraçado o Boulos trazer uma proposta de direita, implementada por um governo de direita, que derrotou o PT em Santo André, trazida ali pro meu plano de governo, nas nossas conversas junto com o Paulo Serra, e colocar agora como grande projeto dele pra saúde. Você sabe que é um negócio que pegou, viu, Kim? Porque na Paulista, domingo, conversando, debatendo com a petralhada lá, eu falo, cita uma proposta do Boulos. Aí o pessoal, Poupa Tempo da Saúde. Eles não conseguem explicar, claro, mas é a única coisa que eles conseguem lançar de cara. Uma marca que colou, né? Entendi. Você vê, aí eu falo, isso aí é nosso. Mas enfim, todo um desenho que eu fiz aqui pra vocês pra mostrar, olha, Guilherme Boulos aparentemente é o maior derrotado dessas eleições e tá batendo o desespero aí da galera que apostou todas as suas fichas nele, com, veja só, a Tabata levando uma quantidade importante de votos que pode ser, a Tabata pode ser a responsável por tirar o Boulos do segundo turno, tirando votos de esquerda dele, né? Cumprindo meio que um papel de... Eu diria que a Tabata nessa eleição tá sendo um cirugama esturbinado. Aí, olha só, Drax, taca na tela aí o que nós estamos vendo. Eu, sempre que eu vejo essas cartas aqui em categoria, o que eu fico pensando? Eu falo, pô, saiu uma matéria que uma carta de intelectuais e artistas estão apoiando o Boulos. Deixa eu ver lá, né, quem são os artistas. E são sempre os mesmos. É, mas é, eu tô vendo aqui já... Não vou dar nada. É, galera. É tipo assim, é impressionante como a imprensa dar um espaço sistemático pras mesmas pessoas assinando as mesmas notas, né? Não, eu fico imaginando, assim, a gente devia lançar uma nota por mês, nota em apoio aqui em Cataguiri, assinado, Renato Batista, Renan Santos, Luto Zacarias. Pô, jura que a gente fez a carta em apoio? São sempre os mesmos, olha lá. Agora a gente tá montando o livro amarelo, e assim, até me surpreendeu o número de professores universitários, reitores de universidade, doutores, mestres, gente que estudou nas melhores universidades do mundo, ajudando a gente a construir o livro amarelo, vamos pegar toda essa galera e começar a fazer nota também e lançar todo mês. Igual esses caras, ó, intelectuais em apoio aqui em Cataguiri. Não, tipo, você jura que a Marilena Shawi, com seu ódio e rancor à classe média, assinou uma carta a favor do Boulos? Jura? Jura que o Nando Reis e o Raí, do Liberté, Equalité, contra a extrema direita, assinou? Jura? Jura que o Renato Janine Ribeiro, que também foi secretário dos caras, assinou? Jura da Fúria. O Zé Camargo. O André Singer, do governo do PT. O André Singer, que é o petista. A Bujana, também petista. Interessante, essa escritora aqui, Beatriz Bracker. Que é do Itaú. Isso. Da família Bracher. Aí você pega essa notícia aqui, ó. Escritora que deu... 150 mil a tábua, a gente votou o Tim Boulos. Olha aqui, ó. Putz, olha lá a miséria. Ela é... Olha aqui, ó. Terceira maior doadora. Meu Deus, cara. É, pois é. Que tristeza, hein? Escritora. Não é escritora, é herdeira, vocês querem dizer, né? Escritora. Porra. Escritora, parece que ela ficou rica vendendo livro aí, pra doar 150 pau. Porra. Imagina que ela teve ghostwriter. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.